Olá, boa tarde a todos. Agora a gente vai apresentar a nossa primeira palestra, vamos dar início à nossa primeira palestra. Eu me chamo Tainara e sou a mediadora dessa palestra, que é a transição energética e seu impacto na indústria de óleo e gás. Antimão, eu queria dar alguns avisos antes da palestra começar. Em virtude da pandemia do Covid-19, nosso evento será totalmente virtual e gratuito, transmitido ao vivo pelo YouTube e vinculado ao site, e a gravação será disponibilizada na plataforma, dentro do site do capítulo, por um período de um tempo no final do evento. A sessão de comentários do YouTube ficará aberta ao longo da transição para a participação de todos. Todas as informações do evento estarão no site, nas redes sociais, e onde será possível esclarecer qualquer dúvida, visando na otimização e rapidez nas respostas. Teremos um chat na nossa plataforma do evento dentro do site. Nessa edição, estamos apoiando a Associação Amor para a Dau, que é uma organização da sociedade civil, de direito privado e serviços lucrativos, que tem como missão promover assistência, integração e desenvolvimento dentro dos aspectos efetivo, social, cognitivo das pessoas com síndrome de Dau, e suporte às suas famílias. Durante o evento, ficará disponível o QR Code para a realização de doações em apoio a essa causa. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores prêmios, BEC Rios e Repsol Sinopec, por todo o suporte e apoio. Agora, vou dar início ao primeiro dia do evento, como disse anteriormente. Hoje, eu serei a moderadora da palestra e apresento a vocês o Gabriel Bessani. Gabriel é engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e com oito anos de experiência na Repsol Sinopec Brasil. Tem trabalhado desde a sua entrada na área de pesquisa e desenvolvimento com diversos temas. Atualmente, está na coordenação de projetos no grupo de instalação, operação, manutenção e temas relacionados à transição energética e abatimento de carbonos. Agora é com você, Gabriel. Oi, Tainara, tudo bem? Gente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar apresentando um pouquinho sobre essa questão de transição energética e essa questão do impacto na indústria de óleo e gás. É um tema muito quente hoje em dia, é um tema muito atual, que vai estar praticamente na vida de todos os funcionários e todo mundo que trabalha na indústria de óleo e gás nos próximos anos, especificamente até 2050 e até mais depois, após a meta do Acordo de Paris. Mas só o Acordo de Paris e toda essa questão já vai trazer muitos impactos em cima das nossas atividades. E eu vou hoje estar apresentando um pouquinho para vocês, bem rápido, sobre isso. Então, mais uma vez, agradeço ao convite e agradeço também a todos os espectadores do evento. Primeiramente, eu vou começar introduzindo a Repsol Sinopek, para quem não conhece, é claro. Vou depois estar falando do contexto global da transição energética e da mudança climática. E depois vou falar um pouquinho aqui das estratégias da RSB, não somente a RSB, mas o grupo Repsol em si, para atingir a neutralidade de carbono. Eu vou dar um panorama mais voltado a P&D, ou seja, as novas tecnologias que estão surgindo daqui para frente. Então, só para que todos vocês tenham essa moção. Primeiramente, sobre a Repsol Sinopek Brasil, nós somos uma companhia focada em EIP aqui no Brasil, pioneiros desde 97, a gente está por aqui. Hoje em dia somos o quarto maior produtor de... gás e óleo aqui do Brasil. Somos parte do grupo Repsol, tá? E também fomos os primeiros a fazer um chip-to-chip aqui na costa brasileira, né? Fazer transbordo de óleo, que é uma atividade que demanda muita questão de segurança ambiental e segurança pessoal. Além disso, a Repsol, ela tem atividade em mais de 37 países, tá? Tem mais de 25 mil empregados, e as nossas atividades, elas têm muita aqui de upstream e downstream, tá? A gente tem uma mescla de upstream e downstream, sendo que no Brasil, majoritariamente, a gente só tem aqui upstream, tá? Ou seja, exploração e produção. Os blocos que nós temos hoje em dia como Repsol, o grupo Repsol, separados, tá? Entre Repsol Sinopec Brasil, Repsol Exploração, e também temos um pouco ainda aí da distribuição de lubrificantes, tá? Então temos alguns blocos exploratórios na mão da Repsol Exploração, e temos alguns blocos aqui com os parceiros, é claro, sendo que o 33 foi descoberto pela Repsol Sinopec aqui, em 2014, entre 2012 e 2016, que foi a campanha exploratória, mais ou menos, e hoje em dia o operador é a Equinor, né? Alguns números, pra vocês terem noção, hoje em dia, em 2020 a gente teve uma média de produção diária de 85 mil barris, o bloco 33, que é um bloco importantíssimo, porque ele vai estar carregando aí o papel de um dos grandes supridores de gás natural aqui no Brasil, com um potencial praticamente de um bilhão de barris equivalente, de óleo equivalente. A gente tem ainda um campo maduro junto com a Petrobras, a Petrobras opera, mas não somos os parceiros, quase 20 anos já de produção, e ainda hoje tá sendo otimizado. Só pra vocês terem noção da importância do Brasil pro grupo Repsol, 8% das reservas do grupo Repsol inteiro no mundo são só do campo de Sapinho Arpa, que é um dos nossos campos aqui do pré-sal brasileiro. E Sapinho Arpa são basicamente o segundo e sétimo a maiores produtores do pré-sal brasileiro hoje em dia. Agora passando da apresentação, vamos começar aí com o contexto global da transição energética, tá gente? E esse contexto começa principalmente com demanda de energia e intensidade de carbono, tá? Pros próximos anos, até 2050, é esperado... 2100, na verdade, é esperado um grande crescimento populacional, como sempre foi. A tendência é que tenha um crescimento. E com o crescimento populacional, a gente tem, logicamente, uma maior demanda de energia, tá? Com a demanda de energia crescente, o normal seria um aumento da intensidade de carbono. Mas, com o objetivo de neutralidade, esse daqui que é o grande desafio. Então, pra que a gente tenha um aumento de energia e uma redução de intensidade de carbono, é necessária uma redução bem brusca, tá? Desse potencial de emissões. Além disso, se nós levarmos em consideração quais são os principais emissores, tá? Nós temos aqui que os principais são a indústria de energia, óleo e gás, outras indústrias, transporte, cada um deles aqui com seus valores. Mas essa questão, quando falam que óleo e gás tem apenas 8% de emissões, isso aqui tá um pouco mais carado. Porque o que que acontece? As emissões da indústria de óleo e gás não são somente essas 8% aqui. Isso daqui é quanto a gente tem nas nossas atividades, tá? Nós temos ainda as emissões indiretas relacionadas a transporte, logística, mas a gente tem as emissões que são relacionadas à cadeia de valor. Então, quando a gente leva em consideração não só as nossas, mas o que nós provemos, né, para as outras indústrias, a gente chega aqui a valores de 42%, que aí a gente já começa a ver que a indústria de óleo e gás tem um papel fundamental na redução de emissões quando a gente pensa em emissões globais. Além disso, agora a gente tem que pensar no seguinte. Nós não temos um único panorama, tá? Para quanto é necessário de abatimento de emissões ou mesmo qual vai ser atualmente aí quem é o maior influenciador disso em questão de produtos ou energias ou mesmo combustíveis, tá? Eu vou apresentar para vocês o cenário da IEA, da Agência Internacional de Energia, que é chamado STEPS, que é o cenário declarado, tá? Onde a gente tem aqui só uma melhoria marginal, tá? Das faixas atuais. Mas pensando que em 2020 vai ter um platô de óleo, tá? Pensando que o óleo vai começar, na verdade, a chegar a um platô. E se nós chegarmos a um platô de óleo para demanda energética, tá? Para compensar, a gente vai ter que aumentar a demanda de gás natural, aumentar a demanda de renováveis e, logicamente, o que a gente está fazendo aqui é trabalhar com os combustíveis ou as energias com menores emissões, tá? Então eu preciso de um gás natural crescente para compensar a redução do carvão e a redução do óleo e, logicamente, eu também preciso de um aumento das renováveis, tá? Apenas mostrando aqui que para os setores, os grandes setores que vão estar praticamente afetando isso aqui são eletricidade, indústria e transporte. Os outros, eles têm uma contribuição menor. Além disso, as economias que já são avançadas, já estão estabelecidas há muito tempo, elas tendem a reduzir enquanto que, hoje em dia, as economias emergentes ainda tendem a aumentar as emissões. Então, os esforços têm que ser conjuntos, tá? Se nós pensarmos nisso, então a gente começa a entrar em outros panoramas. Como que nós podemos reduzir isso, tá? Primeiro, para atingir o alvo, a gente precisa de muita tecnologia. Atualmente, a gente está em níveis aqui onde muitas empresas trabalham com eficiência, por exemplo, turbinas, as turbinas de turbocompressores hoje em dia são super eficientes, mas isso aqui não é tudo. Se eu pegar só a eficiência, eu vou sair aqui do meu cenário atual, onde eu estou no meu panorama do IEA, daquele do Steps. É caso eu comece a reduzir muito o consumo de óleo, eu estou nessa região aqui. Se eu começar a trabalhar com a eficiência energética de todos os meus aviões, sistema de ar-condicionado, carros, eu vou conseguir descer um pouco, mas eu ainda vou precisar de fazer melhorias incrementais aqui na questão toda de renováveis, ou seja, eu preciso melhorar a eficiência das minhas energias eólicas, fotovoltaica, ou aumentar o suprimento dessas minhas energias para poder atingir patamares menores. seguido disso, eu preciso de uma transição de combustível, porque o setor de transportes precisa de energia, e eu posso começar a trabalhar aqui de outras fontes, ou seja, eu também posso trabalhar com veículos elétricos, posso trabalhar com veículos que usam combustíveis avançados, ou seja, combustíveis que vêm de fontes renováveis, com baixas emissões ou com emissões neutras, por exemplo, navios movidos a amônia, carros movidos a hidrogênio, ou outras coisas como, por exemplo, carros que utilizem combustíveis sintéticos advindo do CO2, por exemplo, onde o CO2 só serve como uma molécula carreadora de energia. Então, assim, caso nós tomemos todas essas melhorias, a gente pode começar a descer isso aqui para o cenário sustentável. Pensando nisso, nós temos vários papéis aqui onde a indústria de óleo e gás pode realmente ter um peso, pode encabeçar isso. Onde é aumento da produção de gás natural, porque a energia do gás natural, quando comparada com o carvão e com o óleo, ela é menos poluente. Então, o aumento desse uso para compensar a redução de óleo e de carvão pode iniciar esse processo, já começar a ajudar a redução dessas emissões. Também, a questão da eficiência energética, como nós falamos, ou seja, tanto reduzir as emissões de CO2, tanto reduzir a emissão de metano, processos para a captura desses gases e depois uso, ou seja, o CCOS, Carbon Capture Utilization Storage, armazenamento e uso de carbono, e desenvolver novos modelos de negócio. Talvez as empresas de óleo e gás no futuro não sejam só óleo e gás, e sim energia elétrica, energia solar, outras energias renováveis também. O importante é que, com isso, é possível reduzir bastante toda essa emissão atual até 2030. Então, é possível chegar aqui, sendo ambicioso, a uma faixa de redução de 45% a 50% até 2030. Então, pensando nessa questão, algumas empresas têm essa questão do suprimento de demandas energéticas, e de seus próprios panoramas, é claro. A Exxon, por exemplo, ela tem aqui um papel fundamental aqui, onde você tem aumento muito leve do consumo de óleo no futuro, mas um aumento já muito maior aqui da questão do gás e a questão da energia renovável, como hidrelétrica, um aumento muito grande da solar, e, além disso, temos também aqui países como a China. Então, a China está reduzindo muito a questão da demanda por carvão e aumentando a demanda de gás natural. Isso aqui vai fazer com que isso se altere. Além disso também, a gente aqui tem, pelo menos no Brasil, é esperado um aumento também do consumo de gás natural, é claro, principalmente devido à nova lei do gás. Várias coisas podem ser, várias atitudes podem ser tomadas inicialmente para pensar aí na descarbonização. Por exemplo, quando a gente pensa em net zero ou quase zero do gás natural, redução de emissões de metano, tem vários possíveis caminhos onde a gente precisa fazer e também vários atuadores aqui. Dentre eles, não são somente a empresa em si, mas você tem parceiros, tem organizações, estão também encabeçando isso com grande apoio das companhias de óleo e gás, como a OCGI. E os membros, coletivamente, estão investindo bastante, bem pesado nisso. E várias das políticas, então, são realmente net zero, principalmente de flare para redução de emissão de metano. Então, um dos casos aqui, por exemplo, pode ser já iniciar toda essa questão de expansão de detecção de vazamento, fazer o revamp de todos os sistemas ou um upgrade ou repouso que tem altas emissões, a redução diretamente do flaring, a redução do venting e tudo isso daqui até 2025 a gente já poderia pensar aqui numa redução aqui de emissões. Isso é bem rápido, de 2017 até 2025 são daqui a três anos já, praticamente, três, quatro anos. Então, a gente entra nas partes onde a gente pensa já de captura e uso. Então, falei um pouquinho do metano ali atrás, do gás natural. Vamos falar agora da captura do CO2 em si e do uso do CO2 em si. É previsto que 9% das emissões cumulativas, a gente tem essa redução aqui até 2050. Para CCUS, 75% disso daqui, hoje em dia, é capturado já basicamente na indústria de óleo e gás. ou seja, a indústria de óleo e gás, de todos os projetos de CCUS que tem no mundo, 75% estão dentro já da indústria de óleo e gás. E só mostrando para vocês aqui, CCS, vamos lá, tem uma diferença. CCS é onde você captura e armazena. CCUS é onde você captura e utiliza. Então, CCUS, aqui está sendo considerado também IOAR. Existem, hoje em dia, 51 unidades, em 2019, ou seja, muito próximo de hoje em dia, 51 unidades funcionando, onde apenas 19 são de CCUS em escala comercial. Aqui no Brasil, nós temos, mas isso aqui é basicamente captura para IOAR, dos campos pré-sal brasileiros, mas está sendo considerado. Dá para ver que tem várias outras aqui espalhadas pelo mundo. mas, mesmo assim, ainda é necessário aumentar bastante esse número de unidades para que em 2050 a gente atinja o alvo. Otas de CCUS, pensando no CO2. Captura. Logo em seguida, você vai pensar se você vai utilizar ou você vai armazenar. Se você vai armazenar, você pode armazenar em locais dedicados, você pode fazer IOAR e parte disso vai ser armazenado no reservatório, ou você pode trabalhar com geotérmica aprimorada. Utilização. Aí a gente começa a entrar em vários, em diversos temas aí, ou vários caminhos. Eu vou utilizar, mas não vou converter, vou utilizar o meu CO2 da maneira que está, poderia ser utilizado para a inertização de embalagens, por exemplo, ou mesmo para estufas. Logicamente, o uso disso daqui, quando a gente considera em volumes comparados com conversão, são bem diferentes. Quando eu começo a pensar em conversão, aqui eu coloquei, a gente colocou biológica, mas essa biológica é basicamente só cultivo de algas ou cultivo de plantas e a química, ela está incluída a química e rota bioquímica. Nós temos a mineralização, onde você pensa aqui em cura de concreto, tratamento de bauxita, e a parte química é a parte mais ampla, onde você tem aqui uma variedade enorme de produtos que você poderia gerar a partir do seu CO2, dependendo do que você queira, como um produto final para a sua região. Então, vai desde líquidos, combustíveis líquidos, polímeros, fertilizantes, carbonatos, até mesmo biotanol, ácido acético, fibra de carbono e etc. E um dos pontos aqui bem importantes é a questão de que você consegue chegar a combustíveis líquidos equivalentes também ao combustível que vem de fontes fósseis, e isso é importante porque você não precisa alterar os motores ou alterar os sistemas que existem hoje em dia. Então, isso te permite usar um combustível que vem do CO2 hoje em dia em veículos sem adaptação. Pensando em oportunidades de CCUS relacionadas à emissão global, a gente tem toda a questão do setor energético, todo setor energético, caso você tenha CCS, você já consegue aqui gerar uma energia mais limpa e utilizar esse seu CO2 para alguma outra coisa. Todas as tecnologias de CCUS elas oferecem uma solução para as emissões e podem ser utilizadas em processos que são altamente intensivos de CO2, como por exemplo a indústria de cimento que produz muito CO2 por dia. Um exemplo que eu posso dar é um caso que eu conheço no Nordeste onde a indústria praticamente quando você produz o cimento as emissões estão na ordem de 3 mil toneladas de dia que é bastante coisa. Toda a questão do processamento do gás natural onde você pega esse seu gás natural separa o seu CO2 porque ele tem que entrar em condições de venda então se ele tem CO2 você tem que separar esse CO2 e você tem o CO2 ali que depois ou você vai utilizar hoje em dia ele é ventado mas você poderia utilizá-lo para o ar ou como matéria-prima para produtos além disso você também tem a questão de emissões negativas porque alguns dos seus produtos gerados de CO2 eles não são queimados então eles não voltam para a natureza ou eles têm um ciclo que demora muito para ser queimado um exemplo são os lubrificantes de alta performance que demoram muito para ser queimados outro exemplo são por exemplo a nanofibra de carbono o grafeno que pode você consegue chegar até ele a partir de reações sucessivas ou propriamente o grafite em si então tem vários polímeros também eles são formas de fixar o CO2 do ar então tem várias maneiras com que você tenha abatimento negativo então não não é mais cíclico ele passa a ter negativo e isso daqui é muito importante para a gente conseguir atingir a meta de 2050 pensando nas grandes investidoras de óleo e gás em quais são os principais processos que todos estão investindo disparada energia solar e eólica quase todos aqui têm investimentos em solar e eólica a Repsol ela tem solar em eólica hidrelétrica em biocombustíveis e em captura de carbono mas a gente consegue ver que tem outras empresas que tem um portfólio muito parecido e algumas elas trabalham aqui em outras questões estratégicas que são regionais como geotérmica então a gente entra na questão de energia renovável porque todos esses processos de CCOS eles demandam muita energia e se você vai utilizar energia fóssil para fazer CCOS você não consegue um balanço positivo nunca então você precisa que a energia renovável cresça você tenha cada vez mais energia renovável disponível para que ela possa suprir esses seus processos com baixo custo alguns exemplos aqui são a questão toda da energia offshore eólica que hoje em dia ela é menos madura do que a energia onshore eólica mas ela possivelmente vai ser muito importante no futuro porque óleo e gás offshore e energia eólica offshore eles tem muitas sinergias então hoje a gente tem poucas funcionando offshore principalmente na União Europeia e na China mas é já esperado que até 2040 a gente tenha um número bem maior aumentando mundialmente e aí a gente entra na questão de hidrogênio porque se você tem energia renovável você pode introduzir hidrogênio e hidrogênio se não for o melhor é um dos melhores carreadores de energia renovável que tem o hidrogênio quando você queima ele volta a água então você pega uma energia que vem do sol ou vem do vento ou vem de uma hidrelétrica uma energia renovável você transforma ela em hidrogênio e esse hidrogênio está carregando essa energia para você para que você possa utilizar em outro lugar tá hoje em dia 75% da produção global de hidrogênio ela é praticamente vinda do gás natural tá e isso daqui é um hidrogênio cinza é um hidrogênio onde você não tem a captura do CO2 em grande parte dele tá então você tem a produção de hidrogênio mas você tem a produção de CO2 junto e todos esses projetos que necessitam de hidrogênio você precisa de muita energia e é a indústria de óleo em gás ela trabalha com escalas onde você precisa de energia na escala de 1 gigawatt então você já tem aqui uma sinergia entre os dois tá e como eu comentei hoje em dia 1% praticamente ou menos de 1% da energia do hidrogênio gerado tá vem de energias renováveis então 1% de hidrogênio ou menos é verde tá e a gente precisa aumentar esse número aqui pra que a gente chegue num alvo isso aqui precisa aumentar bastante tá só mostrando aqui um pouco você precisa fazer todo esse processo aqui onde você tem a produção de hidrogênio renovável em larga escala toda a distribuição que não é trivial tá e depois logicamente toda a questão de uso dele pra descarbonização tá não somente isso como é já observado tá que isso aqui são pesquisas em células combustíveis ou seja eletrólise ou células SOS pra produção de hidrogênio teve um decréscimo até 2012 mas em 2018 já podemos enxergar que a China começou a investir nisso e a China hoje é uma das principais aí que já tá realmente junto com a Espanha por exemplo e outros países da Europa como a Alemanha eles já declararam que tem interesse em aumentar muito aí o mercado de hidrogênio interno do seu próprio país pra redução de emissões aqui a gente tem um pouquinho só pra diferenciar o que é que hidrogênio é azul e hidrogênio verde isso aqui é uma fonte tá existem várias definições diferentes ainda não é fechado isso daqui cada país pode desenvolver a sua própria diferenciação disso no futuro mas hoje em dia a maneira mais fácil de entender ou pelo menos diferenciar é que o hidrogênio azul ele vem de uma fonte fóssil e você gerencia esse seu CO2 pra que você tenha emissões neutras tá então se você queima gás gera hidrogênio e injeta esse seu CO2 você tem aqui o hidrogênio azul tá onde ele tem zero emissões mas porque você pegou a emissão e utilizou pra outra coisa colocou num reservatório e não de lá não vai sair mais enquanto que o hidrogênio verde basicamente o hidrogênio é produzido por fontes renováveis ou seja você não tem emissão nenhuma aqui no seu ciclo quando você faz esse processo você tem hidrogênio e você não tem CO2 de cara tá pensando na rota renovável e a eletrólise tá hoje ainda prevalece a produção pelo método de reforma que é o método mais convencional mas você ainda tem também a produção de hidrogênio via gasificação e via eletrólise que também é um competidor no entanto tanto a gasificação de carvão quanto a reforma de vapor são os mais baratos hoje em dia mas se você consegue acoplar esses processos a um processo onde você consiga capturar esse seu carbono a baixo custo pra rotas de produção de hidrogênio você já consegue ter um panorama interessante aqui pra produção de hidrogênio azul o problema desse dessa caso aqui é o volume de CO2 que você vai gerar você tem que tratar ele de uma maneira que seja ou converter ele a outra coisa que não não vá contribuir com o efeito estufa com o aumento de emissões ou injetá-lo armazenar a eletrólise da água ela tem a sua vantagem porque ela já produz diretamente o hidrogênio verde então dessas tecnologias aqui é a basicamente você já tem ela lá em hidrogênio verde no entanto eu vou até pular direto pra cá pra mostrar pra vocês que isso daqui são os custos então hoje em dia ainda é muito caro você utilizar uma rede de eletrólise usando a energia da rede no entanto se você consegue acoplar isso daqui com a energia renovável esse custo já cai e no futuro é esperado que isso aqui alcance os valores aqui de cce de gás natural com ccs ou carvão com ccs ou na verdade isso aqui vai ser até mais competitivo tá é esperado que até 2050 com os valores mais baixos de energia renovável ou seja com redes mais amplas com mais energia na rede ela cai o preço você consegue puxar isso aqui pros valores de energia fóssil ou seja o seu hidrogênio verde vai estar competitivo com o hidrogênio azul tá e hoje em dia é esperado também o desenvolvimento das células SOSC elas ainda estão em assim tem algumas empresas que vendem isso já mas ainda são muito poucas e isso daqui depende do seu uso dependendo do de o que você queira gerar ela pode estar em maturidade menor ou maior tá as células SOSC elas são os contrários das células combustíveis pra quem não conhece a célula combustível é SOFC e a SOSC ela faz o caminho inverso onde você dá energia pra ela e ela faz basicamente um processo como uma eletrólise ela pega energia e converte os seus produtos tá então a gente viu aqui quais são os drivers né é na verdade a gente viu os desafios né que a gente tem que tratar e agora a gente vai ver os drivers os drivers são basicamente a inovação tecnológica toda essa questão de preço e custo e viabilidade econômica que a gente não comentou até agora mas são extremamente importantes porque esse processo tem que ser economicamente viável mesmo que você pense simplesmente em reduzir as emissões ele tem que ser economicamente viável pra que ele seja sustentável e pra garantir essa viabilidade hoje em dia o governo e as regulações tem um papel muito importante tanto na questão de taxas toda a questão de crédito de carbono por exemplo é incluso aqui quanto subsídios tá aqui nós temos mais um dos cenários tá da IEA e esse cenário aqui ele é bem agressivo tá ele faz o seguinte imagine que você tem uma forte contração da produção de óleo e gás tá se você tem isso você vai poder trabalhar ou seja a indústria de óleo e gás ela vai ter um papel fundamental em toda essa questão de redução de emissão de líquidos de baixa emissão combustíveis sintéticos por exemplo ou outros combustíveis líquidos que que tenham emissões menores como etanol ou etanol e gases tá hidrogênio amônia quem quer que seja mas todas essas tecnologias tem que ser escalonadas ainda muitas delas tem que ser escalonadas outras não mas isso aqui já vai desenvolver modelos muito diferentes de negócios dos que existem hoje em dia tá pra que você consiga a neutralidade com esse cenário em 2050 40% de todo hidrogênio produzido ele já vai ter que ser capturado tá então é um número é um investimento muito alto tá que vai ter que ser feito no futuro é 40% dos custos atualmente da implantação se você pega um projeto de implantação de uma offshore eólica offshore e uma plataforma offshore 40% desses custos ali eles tem sinergia entre si então você poderia fazer um projeto conjunto entre os dois aproveitando a estrutura tá que é já também é uma sinergia aí da geração de energia offshore eólica com a indústria de óleo e gás então é muito importante o papel da indústria de óleo e gás aí como líder global nessa transição tá nós consideramos aqui também é a diferença de TRL ou seja da maturidade tecnológica dos projetos se nós utilizarmos hoje em dia só projetos de processos maduros tá a gente só consegue até 2070 chegar nesse número aqui isso aqui começa a piorar porque logicamente a demanda aumenta né então só com os processos maduros a gente não consegue chegar nos nossos menos 30 menos 35 gigatoneladas por ano de abatimento você precisa começar a utilizar processos mais recentes aí e precisa começar a usar rápido então adotá-los de maneira rápida precisa também aumentar e o uso das plantas de demonstração já começar a desenvolvê-las de uma maneira mais rápido tá então isso aqui mostra que a gente precisa desenvolver tecnologias de maneira mais rápida e protótipos de novas tecnologias também vão ter muita muito efeito aí pra ver que os principais são a adoção de tecnologias que a gente sabe que tem um potencial mas tem que começar a adotar o uso delas o quanto antes tá além disso toda essa questão de baixa energia e gasto de energia ela tem aí uma contribuição um pouco estável pra algum deles tá alguns deles tem se mantido estáveis aí durante um bom tempo a gente considera por exemplo a nuclear tá estável desde 2005 aqui valores muito parecidos mas a gente consegue ver aqui uma contribuição muito elevada já aumentando tanto da renovável quanto de toda essa questão aqui de eficiência energética e etc mais um gráfico mostrando pra vocês um pouco mais dessa questão só que aí a gente teve em 2020 tanto a covid quanto toda essa questão dos créditos de carbono então começou realmente a engrenar isso daí entre 2006 e 2020 começou a aumentar o mercado de crédito de carbono e isso daqui é uma ótima maneira de incentivar tá isso foi durante a coisa de Paris vários países começaram já a implementar hoje em dia tem mais de 40 países já implementando isso e basicamente a gente vê um aumento aqui no final de 2020 onde antigamente os nossos créditos de carbono estavam na faixa de 5 euros por tonelada e hoje em dia já estão quase 30, 35 euros por tonelada isso aqui vai encorajar muito o mercado de captura de carbono que são os subsídios que são necessários para o desenvolvimento dessas tecnologias além disso mudanças mudanças na dinâmica tá então nós temos energia solar energia eólica energia é nuclear hidrelétrica carvão mas a solar e a eólica elas estão baixando muito o preço até atualmente já estão fazendo e a tendência é que elas fiquem muito mais baratas do que a energia do gás porque por causa dos benefícios por causa dos incentivos e toda essa energia do gás se você começa a pensar em créditos de carbono ela vai ter uma penalização comparada com as energias renováveis tá então pro futuro é temos esse panorama de que a energia renovável vai estar muito mais barata hoje no Brasil ela já está mais barata do que 30 dólares por megawatt hora que já é um valor muito bom tá só pra vocês terem uma noção e também tem toda a questão dos retornos como a gente comentou se você pega uma referência de 60 dólares por barril e compara a geração solar e a geração eólica hoje com os custos atuais na verdade essa comparação aqui foi feita pelo que eu lembro em 2018 ou 2019 mas são valores de 60 dólares o barril você tem que a 60 dólares o barril a energia do gás ainda é vantajosa por causa dos valores que você vende a 35 a taxa de retorno já cai muito e aí você começa a comparar com as energias renováveis que elas estão aqui ainda na faixa entre 10 e menos 6% mas isso aqui tende a se alterar isso tende a subir enquanto isso aqui tende a descer cada vez mais por causa da penalização então é esperado que no futuro elas também sejam as que tenham uma maior sustentabilidade econômica também e para acelerar essa transição é necessário investimento a maior parte das indústrias de óleo e gás hoje em dia elas têm um investimento na faixa de 1% ou um pouco menos de 1% em renováveis isso pelo menos até 2019 mas isso está se aumentando esse número está aumentando cada vez mais toda a questão de tarifação como a gente comentou ela é uma forma de manter esse mercado de carbono vivo globalmente temos aqui um mapa mostrando em quais países já está implementado quais países ainda estão se discutindo a implementação mas a gente teve aí um atraso um pouco por causa da covid nos anos de 19 e 20 e isso impactou alguns países mais do que outros e aqui é só tendo uma noção por que que o papel do governo é tão essencial nessa questão aqui do mercado de carbono se você pensa hoje em dia que você tem um CO2 geologicamente armazenado por 35 dólares o barril tonelada desculpa você vai ter que gastar esse valor para injetá-lo só que ele não vai te dar um benefício então você praticamente está só você vai ter que pegar o seu valor do crédito de carbono e vai ter que pagar a sua injeção a 35 dólares eu tenho um valor x se eu aumentar para 50 já melhora se você compara esse mercado com o mercado de uso de carbono imagina que você tem o 35 dólares de benefício e você ainda tem o benefício do seu produto então o armazenamento do de carbono ele pode se tornar viável sim dependendo do do teu governo do incentivo que o governo te dá mas ele também pode se tornar ainda mais viável caso você não esteja simplesmente pensando no puro armazenamento mas sim no uso e isso pode ser por exemplo faseado agora vamos mudar um pouco o tópico e eu vou entrar um pouquinho na questão do que a Repsol o grupo Repsol e a RSB também tem trabalhado nessa questão de mudança toda essa questão de transição energética e a redução das emissões para o futuro a Repsol ela declarou a neutralidade foi a primeira no caso a declarar a neutralidade até 2050 e vários meios de comunicação já começaram a divulgar há um tempo atrás e está disponível ao público caso qualquer um queira ver se procurar online Repsol Climate Roadmap está disponível o Roadmap dos próximos 25 anos e as palavras-chave aqui são transparência é métrica porque você precisa medir isso medir e ter alvos para conseguir chegar nos valores que você quer adesão a novas iniciativas para reduzir ainda mais essas questões toda a questão da organização e quando a gente fala organização é organizacional mesmo você também tem um mindset não somente da empresa está mudando mas o empregado tem esse mindset de redução de emissões sustentabilidade e a estratégia é lógico isso está tudo disponível um commitment de redução de intensidade de carbono então a Repsol criou um marcador no caso para intensidade de carbono toneladas de CO2 por gigajoule e a gente tem a ambição de reduzir 40% até 2040 em linha com acordo de Clarisco então 60% já para conseguir chegar até o nosso alvo mas em 2020 já teve uma redução de 3% e isso aqui vai se tornar cada vez mais íngreme conforme for chegando próximo a 2050 temos várias aplicações possíveis aqui pensando em Brasil ou pensando no grupo Repsol IOAR mas não é aplicável a todos os ativos vai depender muito da sua formação se você tem CO2 próximo ou não CCOS ela já é mais abrangente porque você pode colocar uma planta de CCOS próximo ao ponto onde você tem muitas emissões mas você precisa de muita energia então todos eles tem suas vantagens e desvantagens vai depender do seu caso no entanto para Repsol a gente Repsol Sinopec a gente enxerga CCS como paliativo porque você tem que garantir que depois que você injeta esse seu CO2 no reservatório por exemplo ele vai realmente ser fixo vai ficar fixo lá para 100 200 anos e ainda precisa ser de muito estudo para saber se isso aqui vai se manter selado e você também tem que desenvolver ainda muita coisa toda a questão de modelagem geológica com esse seu CO2 construção de poços específicos com materiais especiais o monitoramento desse seu depósito de CO2 então ainda tem muita questão a ser desenvolvida isso aqui é tudo áreas de P&D que podem continuar sendo desenvolvidas e também tem toda a questão de econômico não adianta você só fazer o P&D sem pensar no econômico do seu processo e também o efeito que você vai ter do subsídio do governo e do valor do crédito de carbono conforme a gente viu anteriormente a única coisa que a gente tem certeza é que qualquer solução dessas soluções de venting e flaring não são mais aceitáveis em todos os projetos então todos os projetos do grupo Repsol não vão ter mais no futuro nem venting nem flaring isso aqui até em países onde a legislação não é mandatória é esperado que a gente não tenha isso e os projetos que tenham todos eles tenham revamps para que você não tenha mais emissões são alguns dos caminhos que a gente está tomando para chegar lá outros grandes operadores também tem vários projetos nessa temática de CCS por exemplo a Equinor tem um drone para fazer transporte CO2 de reservatórios para injetar nos reservatórios depletados a Shell tem projetos para capturar de algumas de suas plantas e depois injetar tem o projeto do Poseidon que é a produção de hidrogênio offshore então tem vários outros grandes players aí trabalhando nessa questão de CCUS e projetos principalmente de CO2 só uma coisa interessante é que isso daqui CCS isso aqui CCS isso aqui é CCS CCS esse aqui é CCU hidrogênio mas majoritariamente projetos são de CCS hoje em dia ainda tem poucos projetos de CCU Carbon Capture Utilization pensa-se mais no armazenamento em si e quando a gente pensa nessa questão o grupo é pessoal hoje em dia a gente tem várias linhas então nós temos redução de produção de hidrogênio com redução de emissões CO2 que foi um dos temas que a gente comentou anteriormente toda essa questão de produção de combustíveis como gás natural ou biocombustíveis a partir de resíduos isso aqui já está tem até algumas notícias esse ano da refinaria lá de Petronor que está começando a utilizar processos como esse tem toda essa questão de captura de CO2 e sistemas para captura membranas e etc toda a questão de eficiência energética você conseguir aproveitar o máximo possível de toda a energia do seu processo e logicamente combustíveis avançados onde você tem produção de combustíveis sintéticos que podem ser utilizados como substitutos e concorrentes logicamente dos combustíveis fósseis para que vocês tenham uma noção isso aqui é um mapa de valoração aqui Brasil então se a gente pensa na valoração aqui do valorização de CO2 para EIP aqui no Brasil a RSB tem esse panorama onde a gente tem áreas pensando em CCOS e a gente tem o projeto CO2QAM que foi lançado agora em 2020 tem a questão das cavernas de sal a mineralização toda a questão de CCS em aquifelos salinos CCS em reservatórios depletados o uso mesmo de CO2 como IOR com alguns projetos como COIN e isso tudo aqui tem que levar em consideração vários fatores como a quantidade de CO2 que você tem no campo a eficiência do processo como um todo qual é o custo da energia isso aqui é muito importante se não o maior é um dos principais fatores aqui toda a questão de investimentos capexo apex legislação condição de mercado então é um cenário bem complexo para você avaliar pensando-se na valorização do seu carbono então tem muita coisa a se trabalhar nos próximos anos não somente com P&D como também com legislação econômicos planning etc quando a gente pensa aí em CCS permanente você jogou o seu CO2 lá para baixo ele não vai ter mais problema quando você começa a comparar ele com o CCU você tem aí ainda aquelas questões que a gente comentou onde você precisa entender melhor a geofísica você tem toda essa questão de revestimentos especiais materiais especiais para trabalhar com isso pressão estabilidade garantia que isso aí fique mais de 100 anos lá preso sem sem você ter vazamento do seu CO2 de volta como você consegue metrizar isso aqui medir isso e toda a questão também de qual o OPEX que eu vou ter durante todo esse tempo aqui de armazenamento então se você pensa nisso mas pensa ele apenas como um pulmão para o seu CCU você começa a pensar em armazenar o seu CO2 e usar depois para seus processos futuros caso você tenha processos que no futuro quando o custo da energia já for mais baixo você talvez possa usar esse seu CO2 puro como matéria-prima para produtos à base de carbono que não gerem emissões por exemplo poderia estar produzindo aqui polímeros a partir de seu CO2 ou mesmo lubrificantes o grande problema disso aqui realmente é que você também tem que fazer o estudo completo desse seu sistema isso aqui também demanda bastante tempo e você tem uma incerteza a longo prazo falando um pouquinho do nosso primeiro projeto de CCU que a gente tem aqui no Brasil que é o CO2 Ken CO2 Ken a ideia principal dele é utilizar a energia renovável ele é um projeto para a produção de combustíveis verdes parafinas verdes matéria-prima para plástico verde a ideia é avaliar esse processo e a avaliação desse processo ela consta com uma eletrólise e logicamente depois com um processo para geração de ou líquidos ou gases esse processo ele não é trivial até mesmo a eletrólise ainda tem muitas melhorias a serem feitas você tem várias tecnologias de eletrólise para se comparar eletrólise alcalina eletrólise por PEM lembrana polieletrólite você também tem a SOSC que é a Solid Oxid Electrolyzer Cell e cada um deles tem vantagens e desvantagens entre si isso aqui tem que ser comparado para que você tenha um processo eficiente então o grande driver desse projeto é a eficiência e a modularidade quando a gente pensa num processo desse para ser aplicado em algum lugar ele tem que ser compacto se eu penso no offshore ele tem que ser modular fácil de carregar ele tem que ser flexível você poderia porque em algum momento você pode ter produtos que tenham valores diferenciados você pode gerar mais de um você tem que ser flexível para conseguir chegar num produto de valor agregado que torne o seu processo positivo então tem muitas variáveis aqui a serem investigadas e para isso a gente está fazendo esse projeto com vários parceiros dentre esses parceiros a gente tem aqui parceiros da Alemanha como o Frahofer e parceiros aqui essenciais que a gente considera como a Hytron que é uma empresa brasileira que tem expertise na parte de eletrólise o Instituto Senai logicamente com toda a questão de processo e também a USP com toda a capacitação dos seus profissionais também toda a questão de processo cada um deles trabalhando em um dos processos dentro do nosso sistema logicamente todos em conjunto e um funding aqui tanto da ANP quanto da Embrapi para esse projeto então ele é um projeto muito integrado e em breve vai estar dando resultados aí bem interessantes não somente para a Repsol como também para o Brasil e agradeço a todos pela atenção o meu contato está no início do e-mail se vocês precisarem mas qualquer pergunta sintam-se à vontade agradeço muito aos espectadores e também pelo convite para fazer essa apresentação muito obrigado gente Obrigada Gabriel pela honrosa palestra que você deu a gente tem algumas perguntas que eu vou botar agora aqui na tela o Carlos Ambrise da Universidade Agostinho Neto ele perguntou qual é o nível da utilização de CCS e CCUS na África na África gente a África ela tem muito a questão do uso do carvão no entanto eu não sei como é que é o panorama deles de captura desse seu CO2 produzido pelas plantas de gasificação de carvão mas eles tem muita questão da produção até mesmo de líquidos a partir do gás a Sazol é uma das principais proprietárias até dessa tecnologia de conversão de carvão até seus combustíveis líquidos mas nós não temos uma noção de se eles estão utilizando todo esse seu CO2 que é produzido no processo ou se ele está sendo ventado agora o Celso Paulina ele é engenheiro mecânico ele comenta que os países que mais produzem CO2 como a China por exemplo será que estão preparados para essa transição olha a China ela certamente ela é um dos maiores mas até mesmo na própria apresentação a gente começou a mostrar para vocês que a China está fazendo investimentos muito pesados para fazer uma redução significativa das emissões de CO2 principalmente com a transição para economias baseadas no hidrogênio assim como a Alemanha e a Espanha a China ela está fazendo muito investimento nessa questão algumas notícias até muito recentes então se vocês entrarem no Google procurarem vocês vão ver que a China ela está aí com muito muito investimento bem pesado nessa parte aí de hidrogênio então certamente ela vai ser um dos países que vai estar aí também encabeçando isso para o futuro O professor Luiz Lama da UDESC ele comenta que você mencionou uma questão de incentivos financeiros como críticos de carbono créditos de carbono para redução do preço na geração de energias renováveis aí ele pergunta que pergunta se você acha que ao longo prazo será necessário manter incentivos de subsídio a questão do subsídio dos créditos de carbono ela é uma questão interessante porque você tem a curto prazo isso é necessário porque hoje em dia a energia renovável ainda é muito cara ao meu parecer Gabriel com a redução do custo da energia renovável no futuro esse crédito de carbono os subsídios eles vão acabar naturalmente não sendo mais necessários ou decaindo de valor e mesmo assim os seus negócios vão continuar rentáveis mas pra isso você precisa de muita ainda inovação e desenvolvimento pra transformar esses processos em processos cada vez mais eficientes tá então Gabriel eu gostaria de agradecer primeiramente pelo estar presente conosco tenho certeza que ficamos muito honrados com a sua presença eu que agradeço a todos tá gente como falamos meu e-mail tá aí no contato se vocês tiverem qualquer dúvida ou sugestões ou projetos nessa área sintam-se à vontade aí tá muito obrigado a todos e eu estendo meus agradecimentos aos nossos patrocinadores prêmio Repsol Sinopec Brasil e Baque Rios e nossa apoiadora E3S e ao Desc e seu corpo docente pelo apoio aos inscritos e a todos os envolvidos que não mediram esforços para que o evento acontecesse lembrando a vocês que ainda hoje teremos o nosso primeiro minicurso em parceria com o Núcleo em Brasil Desc às 19h30 não percam ao ter uma frequência equivalente a 75% no evento será emitido o certificado geral palestras e webinar e você poderá concorrer a prêmios ao final do evento além disso teremos um certificado à parte para cada minicurso onde os certificados poderão ser acessados no site Desc e válidos como hora complementares Qualquer dúvida é só entrar em contato pelas redes sociais ou no chat do site Outro lembrante importante é que a nossa campanha de apoio ao amor para dar ficará disponível durante todo o evento e faça sua dança Tenham todos uma boa tarde e muito obrigada Agora vale lembrar também que as inscrições para o minicurso de mais tarde estará disponível só até as 18h20 tá gente Boa tarde a todos e muito, muito obrigada Obrigada